Quando Montesquieu elaborou a semente que daria noção à tripartição de poderes, ele pensou numa forma de descentralizar o poder, ou seja, não permitir que as decisões fossem tomadas por apenas uma pessoa ou apenas um poder. Por isso hoje nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Cada um desses poderes precisa conversar com o outro, ao mesmo tempo que colabora, também compete com esses poderes, fiscalizando e contribuindo. A função principal do deputado estadual é ouvir as demandas da população para poder transformá-las em lei de acordo com o que a Constituição prevê. E também é importante auxiliar no repasse de recursos e fiscalizar os gastos públicos e as ações dos outros poderes.